A nossa seleção brasileira está treinando em Santa Fé do Sul, tá? O nosso time brasileiro segue firme o treinamento para os dois compromissos que terá no final de semana. Amanhã, aliás, na quinta-feira, o primeiro jogo contra a equipe de Porto Rico e depois a gente tem o segundo jogo contra a equipe dos Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos lideram a chave e o Brasil, tendo a vitória já contra Porto Rico, garante a classificação direta para a Copa do Mundo de Basquetebol. Isso é muito bom para a seleção brasileira, que já está completa. O time recebeu hoje os últimos dois jogadores que faltavam chegar. Chegaram, portanto, Guilherme Santos e Marcelinho Huertas, completando a equipe que está lá em Santa Cruz do Sul. Vale lembrar também que o Sidney Kings avançou para a fase de classificação final do Campeonato Australiano e o Tim Soares foi liberado para ficar com o time e não vem, portanto, jogar com a seleção brasileira. Wesley Castro foi convocado para o lugar dele. Lucas Dias, que foi papai recentemente, também não está com a equipe em Santa Fé do Sul. Seguiram pelo time francano, como convocados, Lucas Mariano, o Márcio e também o Jorginho, além do nosso auxiliar técnico Elinho, comandante do SESI Franca e auxiliar técnico do Gustavo de Conte, da seleção brasileira, o técnico do Brasil. Bom sorte para a seleção brasileira nesse compromisso de quinta e sexta-feira, que vai jogar aí, portanto, esses dois jogos visando a classificação para o Mundial.